Tava no bloco 1, te dei uma olhada, você rapidamente respondeu com uma vida Eu acendei a mão, você ganhou o beco, novinha mama eu JN tô solteiro, JN lança nova, minha nova é que manda sim, virou moda aqui no estresse O mamimim, 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 mamamama mamimim, mamimim, mamamama mamimim, mamamama mamimim Se o Marcinho gosta muito, o Dudinha gosta sim, mamimim, mamimim, mamamama mamim Ali, DJ, postante no seu cu, do jeito que você gosta Tava no bloco, te dei uma olhada, você rapidamente respondeu com uma piscada Eu acendei a mão, você ganhou o beco, novinha mama eu Sou JN tô solteiro, JN lança nova, minha nova é que manda sim, virou moda aqui no estresse A melô do mami Essa é mais uma produção de custo de um Jardim, bro Tão de cintas Tão de cintas Tão de cintas